Hoje vamos contar a história do saudoso cantor Caravé, que se foi, mas deixou aqui a sua marca registrada, não só no Nordeste, mas em todo o Brasil. Estou aqui ao lado do pai dele, o seu Petrúcio, que vai conversar conosco e vai contar um pouco da história do saudoso Caravé. Como é que tudo começou, seu Petrúcio? Paulo Roberto, começou de criança, né? A gente trabalhava e eu trabalhava em fazenda. Eu trabalhava em fazenda, tomava conta de gato, tirava leite e ele, já com sete anos, oito anos, já me ajudava no curral, tirando leite, já carregava o leite para a fábrica, né? E tudo que ele ia fazer era cantando. Até às vezes eu até tinha raiva daquilo que ele fazia, porque ele era muito alegre, muito montador de cavalo, de burro, bravo, até em boi montava. E o negócio dele era cantar. E o que surgiu? Ele foi crescendo e o pessoal começou a convidar ele para ir para as festinhas de sítio, né? Cantar um corrozinho, aquelas coisas. E ele já estava bem caminhado. Aí o que acontece? Arranjou uma mulher, casou e foi morar no interior, foi trabalhar de vaqueiro também. Terminando que um dia ele se abusou de trabalhar de vaqueiro e o pessoal começaram a gostar das dúvidas dele e tal, ele disse, papai, a partir de hoje eu não trabalho mais de vaqueiro para ninguém. Pegou as esporas, tirou do pé e deu um colega. Ele falou, você vai vaqueiro, agora você cantou. Pronto, aí foi embora para Maceió. Maceió, o pessoal viu que ele era um menino que tinha garra, era um menino de esporte, né? E levaram ele para tomar conta de cavalo e começar já a correr, montar nos cavalos e tal. E por ali o pessoal viu ele cantando e alguém disse, rapaz, o cara velha tem futuro. O que é que a gente vai fazer? Aí tem um rapaz aqui, que era que ele tem um patinete aqui, que eu estava fazendo aqui, que eu estava fazendo aqui, que eu estava fazendo aqui. Aí convidou ele para lá e, olha, vamos gravar umas fitas, uma coisa para iniciar. Aí começou, gravou a primeira fita. E da segunda fita, por aí. Naquela época ele era a fita cassete? Ah, realmente. Aí começou por ali e quando terminou que um dia arranjou o empresário, o pessoal veio aí arranjou o empresário e já começaram a gravar o primeiro CD. Quer dizer que ele começou, já que ele seja, começou tendo pessoas querendo empresariá-lo. Com certeza. Aí logo, logo ele arranjou o empresário e começaram a gravar o artista. E como é que foi essa canção que ele disse que foi um filho sem sorte? Por quê? Ele cantava essa canção, ele fez essa canção. Por quê? Olha, Espírito Sem Sorte não era a música dele. Isso não era dele, não foi da autoria. Não, a autoria do Garavé. Espírito Sem Sorte era uma dupla de garanhuns que se chamava Heleno Gino e Ivano Leão. Que na verdade não era nem música de forró, era toada. E disso aí ele modificou para forró de vaquejada com essa música, né? E por aí ele continuou, né? Mas estourou com o Caravé, o filho sem sorte. Estourou com o Caravé, com o filho sem sorte. E a música, que é o hindo dele, né? Que ele dizia, que na verdade é, que a música foi você. Foi você. Também foi um grande sucesso. Realmente. Do grande Caravé. Sucesso. E o senhor como pai, né? O senhor acompanhou tudo isto. Essa inovação do seu filho Caravé. Está com quanto tempo da morte do Caravé? Está completado 18 anos. 18 anos. Ele morreu por quantos anos? Quando ele morreu, ele tinha 31 anos. No ano que ele morreu, ele ia fazer 31 anos. Como foi? Conta só um pouquinho rápido. Começou assim, veja bem. Isso aí, essa morte do Caravé começou por causa de namorada. Ele arranjou uma namorada. E com essa dita namorada, arranjou uma filha. E passado o tempo, como diz a história, ele muito ciumento. Aí tinha essa namorada e depois ele passou a saber que a namorada estava traindo ele. E aí ele putou na cabeça de fazer essa loucura, né? Tudo aconteceu por conta disso. O senhor esperava dele fazer tanto assim sucesso, repercutir, não só no Nordeste, mas no Brasil. Hoje, se ele estivesse vivo, com certeza seria um ícone brasileiro, da música popular brasileira. O Caravé não esperava não. Esperava não, porque assim, eu sou um cara que não sou muito de botar pé nas coisas. Está entendendo? Eu não sou muito de botar pé não. Eu sou um cara que vive a minha vida tosinha trabalhando de baqueiro, de inchada. Trabalhei de tudo. Estou aposentado já, estou pesando já quase 70 anos. E nunca fui um cara assim que teve muita esperança nas coisas, não. Então eu não tinha. O senhor não acreditava? Não, nem acreditava nele. Nem acredito muito, porque eu tenho outro filho cantor também, mas também não boto muita fé. Tem um neto cantor também, mas não boto muita fé. Então chegou por acaso. Eu sei que ele fez muito sucesso e começou a fazer muito sucesso quando ele foi para o espaço de Maceió. Que era uma casa de show. Uma casa de show, que era do filho do Fernando Collor. E foi lá, onde ele disparou mesmo, foi lá nessa casa de show. Disparou mesmo. O senhor tem quantos filhos? Ele era o mais velho, o mais novo? Ele era o mais velho. Eu tenho cinco filhos. São três homens e duas mulheres. Três homens e duas mulheres. Certo, e de lá pra cá, ficou só as canções. Quando o senhor ouve hoje tocar no rádio o cara velho, o que o senhor sente assim, dentro do coração? Olha, é o seguinte, até porque eu sinto a tristeza da morte, mas eu só sinto a alegria. Por quê? Porque por onde eu ando, é o que eu vejo. É o pessoal só aí que faz. Eu vou para Juazeiro, vou para Fortaleza, fui para o Maranhão. Onde eu passei, só vejo o pessoal falar bem do cara velho, todo mundo gosta. Mas o segredo que todo mundo quer saber em casa é qual era o nome verdadeiro do cara velho, né? Porque todo mundo conhece como cara velho, mas o nome verdadeiro dele. Olha, eu vou lhe dizer agora. O nome dele é Edivaldo José de Lima. E o nome artístico, né? Do cara do cara velho. Por quê? Porque foi o seguinte, eu me desentendi com a mãe dele e a gente separou. Certo. Aí ele foi para um canto, acompanhou a mãe e eu acompanhei. Fui morar com outra mulher e a gente separou. Resultado, ele foi morar na casa de um tio, dessa mulher que hoje é minha esposa. O que acontece? Esse tio da minha esposa, ele tinha um cavalo e o cavalo, eu não sei se vocês conhecem, que dá um problema na cabeça do animal, até no corpo todo, um negócio que fosse um sangue, um cavalo pela, então o cavalo estava com a cabeça toda pelada. E o dono do cavalo botou o nome do cavalo de cara velha. De cara velha? É, como um menino, cara velha, trabalhava com ele, né? Se o nome é Edivaldo José de Lima, trabalhava com ele. Ficou lá na casa dele, quando eu fui embora, tinha a parede da mãe dele. E ele ficou cuidando desse cavalo dele. Aí ele passou a dizer, ô cara velha, vai buscar a cara velha? Quer cavalo, né? E o coragem ficou. Então, ficou por cara velha e no nome artigo, aí depois mudou o nome de cara velha. Muitas pessoas cantando o sucesso do saudoso cara velha. Foi você, o filho sem sorte. E a questão de direitos autorais, a família recebe alguma coisa? Como é que está essa questão de direitos autorais, das músicas que foram regravadas por outros cantores? Olha, eu vou lhe dizer. Quando o cara velha apareceu, alguém me procurou para correr atrás disso. É aquela coisa, é como eu lhe disse, eu sou um cara que não tenho muito interesse por essas coisas, entende? Depois passei a saber que as músicas não eram registradas. Então, alguém me disse, olha, se as músicas dele não eram registradas, então você não tem como correr atrás. Depois, aí alguém me procurou e disse, não, cara, você bota uma divulgada, não tem nada a ver. A gente vai correr atrás. Mas até hoje eu não tive esse interesse, não. Entendendo? Não tive esse interesse. Tem alguma coisa aqui na cidade de São Preto que representa o seu filho, o cara velha? Algum nome de alguma rua, um patrimônio público? Tem uma rua. Lá uma rua? Tem. Lá quando você chegou, na chegada de São Preto, você vê que tem uma rua, vindo de lá para cá, ao lado direito, que tem a prata. Algum nome dele. É de válido José de Lima, conhecido, cara velha. Cara velha. É. Muito bem, senhor Petro, isso é uma satisfação, uma alegria muito grande que ele está conversando contigo, para todo o Brasil, através do programa dele, Vão Silva, está certo? O Fecha Popular. E da sua disponibilidade de poder falar conosco, essa atenção, esse carinho que o senhor tem conosco. Mas se o senhor pudesse e quisesse cantar um pedacinho, qual a música que o senhor cantaria do seu filho agora? Tem que ser entre os pés das músicas, eu canto. É, foi você. Vamos lá. Vamos lá. Aí eu canto sozinho e você ajuda. Não, o senhor canta sozinho. E é? É, sim. Então eu vou cantar mais ou menos sem saber, mas eu vou sofrer. Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei. Foi você que me fez sonhar, como eu sonhei. Quando te avestei, pela primeira vez, me apaixonei, pelo seu olhar. Eita, coisa boa, Denis Vão Silva. Coisa boa, que coisa maravilhosa. Mas o senhor também tem um tipo de cantor, né? Rapaz, olha, para ser sincero, quando eu cantei muito em Pé de Serra, na época que tinha aquele Pé de Serra, isso é quando eu era novo, tinha 15, 16 anos, até menos, porque às vezes o pessoal chegava lá em casa pedindo a minha mãe para ir cantar uma música assim lá do bolinho e batendo no jabumbo, né? Porque eu bati com o jabumbo. Eu cantava muito, aquela música antiga, que chamava a Gabiela, né? Dizia, eu fui, eu saia na barra de uma casa, a Gabiela, eu saia na barra da Gabiela, pronto, essas coisas. Eram as músicas que a gente cantava naquele tempo, eu sempre cantava uma coisinha. Às vezes a boiava também, soltava um verso de mirada, cantava uma toada. E assim, sempre foi a vida impressa. Muito bem, hoje eu sou com 70 anos, o que o senhor faz ainda na vida? Rapaz, hoje eu praticamente só faço mais raiva, né? Porque é que nem a gente, olha, diz que o capô quando fica velho, só faz raiva. Mas ainda mexo ainda, ainda faço umas viagens. Namoro um pouquinho ainda? Com certeza, porque aí foi a minha roça, desde 16, 17 anos até hoje. Até eu tive fome de namorador, então não era não, né? Só porque eu gosto, mas desde que eu gosto, eu gosto. Ô, coisa boa, tá certo? Então, a gente quer agradecer o senhor pelo carinho, de poder ter recebido a nossa equipe aqui hoje, no Champreta, que fica a 104 quilômetros de Maceio, na capital. E desejar para o senhor muita saúde, muita paz, e muita alegria para o senhor e para toda a sua família. Agradeço demais, viu? Só agradeço a você e a sua equipe, certo? A gente já precisa do morro, eu vivo de chance de vir, mas eu que caí no peito, logo é isso aí, não sei o ponto esquecer, a minha terra querida, no mar que me viu crescer, pedaço da minha vida. A gente já precisa do morro, eu vivo de chance de vir, mas os passos do destino, vinte e outras estudaram, a minha grande esperança é de um dia voltar, voltar para render, voltar para render, meus amigos, visitar minha velha morada. É aí.